Esta é uma informação aí no final que tu colocas que ela é muito interessante. Tu tá apostando, tu tá fichando que ele deve ser titular. Era o homem da confiança lá no Alraya do Diego Aguirre, tu tá apostando nisso. Eu estou projetando para este jogo contra o Flamengo que ele ainda espera. Eu tô imaginando que ele vai esperar. E aí voltando na interativa, onde eu gostaria de vê-lo jogar no lugar de Vitor Cuesta, compondo uma zaga com o Bruno Mendes. Mas para que se faça isso, há de se ter coragem. Porque o Cuesta é um zagueiro titular do Internacional desde que desembarcou no Beira Rio. Resolve o problema botando o Cuesta na lateral esquerda. Resolve o problema e encontra uma ótima solução. Resolve o problema da zaga e prejudica a lateral. O Cuesta não tá bem na zaga e vai ser bom na lateral, Vitor. Mas ele já jogou numa linha de quatro pelo lado esquerdo. Posiciona ele lá contra o Flamengo que ataca, que é um terror o ataque do Flamengo. Posiciona, joga com três zagueiros como ele gosta de jogar. Não no 3-5-2, mas bota três zagueiros. Bota Sarávia na direita. Bruno Mendes... Desculpa, Mercado, o zagueiro pelo lado direito. Bruno Mendes, o zagueiro pelo lado esquerdo. E o Cuesta, como um falso zagueiro pelo lado esquerdo. Acabou o problema do Inter. Joga fechadinho contra o Flamengo. O Cuesta como falso zagueiro. É interessante isso. É interessante. Baldato, vem! Não tem nenhum sentido, cara. O Cuesta não tem recuperação pra ser lateral esquerdo. O Cuesta não tem a menor condição de ser lateral esquerdo. Gente, eu vou dizer aqui, eu vou escalar pra você do sistema defensivo do Internacional, da única forma que nós temos uma mínima chance de não passarmos por uma tragédia domingo contra o Flamengo. Ouçam bem o Baldacinho e, pelo amor de Deus, Diego Aguirre, que tá neste momento me assistindo, faça isso no domingo. Primeiro lembrando, Moisés tá fora suspenso. Obviamente não vai ser o Paulo Vítor. Seria uma insanidade colocar o Paulo Vítor, que não sabe marcar na lateral esquerda. Outra insanidade neste momento seria colocar o Sarávia, que está muito mal. O Sarávia tomou um totó de bola de um jogador do Cuiabá no último final de semana. O Sarávia não pode jogar. O sistema defensivo do Internacional, o melhor sistema defensivo do Internacional para este jogo contra o Flamengo, é Gabriel Mercado na lateral direita, Bruno Mendes e Cuesta na zaga, e na lateral esquerda, um experimento que foi feito há alguns jogos e deu muito certo, e ele foi muito bem ali. Heitor e ponto final. JB, quero te ouvir. Olha, olha o Vaguinha tendo pitia ali. Tá, tendo dificuldades, crises. Testo silencioso de Wagner. Não é, cara. Não é, pelo amor de Deus, que o Diego Aguirre desliga a televisão e não veja isso. Pelo amor de Deus. Não é absurda. Pelo amor de Deus. O Vítor Cuesta jogou como lateral esquerda na seleção argentina e não pode jogar no Inter. Ele é um jogador que tem melhor cruzamento no Inter. É o cara que chega ali na intermediária e faz o cruzamento para a área. E outra, e outra. Tem uma outra situação que eu quero colocar em debate aqui, né? O Inter tem sete estrangeiros. Deu no Granal? Deu no Granal. Deu no Granal. Tá, então, desculpa. Um. Um. Não, não. Um. Mas quantas bolas eles usam? Tá, enquanto tem o Moisés e coisa do Paulo Vítor. Não, não, não. E quanto tem o Heitor de perna direita. Pelo amor de Deus. O gol do... Na esquerda? De lateral esquerdo? Não. Não de lateral esquerdo. O que tá pedindo pra jogar na lateral esquerda? Não ouviu? Não vai nada bombaço. Pelo amor de Deus, cara. É só por ser quarente. Pelo amor de Deus. O Inter tem um lateral esquerdo. Jogou na seleção argentina. Um zagueiro que jogou de lateral esquerda na seleção argentina. E não pode jogar. Aí tem que botar o Heitor na lateral esquerda. Pelo amor de Deus. Joga contra o Flamengo. Primeiro ponto aqui. Primeiro ponto aqui. Primeira questão de tudo. Não é questão de tudo. Sentilique, né? Sim. Ponderado. Ponderado. Como é normal da minha pessoa. O Valde é o Valdecio agora total. É, eu sei, mas é... Não tinha gel e... Não tinha gel hoje. A pastinha. Não, não. Saiu correndo. Saiu correndo de casa. Minha filha deu um baile hoje. Isabela acordou às três da manhã. Foi até às cinco. Tudo bem. E eu já fui dormir tarde. Até às duas. Vendo o vôlei. Aquele jogo. Que os caras conseguem perder. Tá, mas vamos lá. Boa, César. Boa. Parabéns, César. Obrigado. Desenvolve. Desenvolve. Os caras do vôlei estavam 20 a 12, Mereguete. Não, não. Eu quero saber o Victor Cuesca. Eu achei que eu passava raiva só com a dupla Grenal. Mas os caras estavam 20 a 12. Conseguem perder o sete. Um abraço para a galera. Vamos lá. Vamos de vôlei. Vamos lá. Vamos lá. Tá, não, Boa César. Aqui, ó. Primeira questão. Cuesta. Pelo amor de Deus. Tem que tirar o Cuesta. Não dá. E olha, gente, eu estou há um ano e meio com isso engasgado. A gente, tá, não, Cuesta. Mas, olha, já deu boa resposta. Todo mundo tem má fase. Beleza. Eu não gosto de ser, assim, muito radical, barra definitivo nessas questões. Mas não dá. Não dá. Hoje, Cuesta, tecnicamente, tecnicamente tem que ir para o banco. O Inter parou de tomar gol, JTB. Agora que corrigiu, quer tirar o cara. Para, ô, Valdacinho. O Cuesta, no último jogo, conseguiu fazer uma falta que ele tropeça nas pernas do adversário. Um negócio incrível. Ele tá mal. O Cuesta tá mal, tecnicamente, tem que sair. E é mercado e Bruno Mendes. Aí, nós vamos para o segundo ponto, que para mim é indiscutível, que eu não consigo acreditar como esse programa está debatendo qualquer coisa que não esse... Um outro latreio esquerdo. Gente, desculpa. Foram no Botafogo. Compraram um jogador que se fala maravilhas que o Inter fez um mundo para comprar. Pagaram seis milhões no clube quebrado. Pois é. E aí, tu não vai botar jogar? Bota a jogar. Não. Tu bota a jogar o PV, o Paulo Vítor. Porque se tu pagou seis milhões num cara que todo mundo fizeram o mundo para contratar, tu tem que botar. Vamos atacar o Flamengo. É isso aí, JTB. Vamos para cima do Flamengo. Vamos meter três no remato. Frase do César. Pera aí. Foca no César. Foca no César. Como é que é a tua frase? Dos covardes? Dos covardes a história não fala. Vai para cima do Flamengo. Pô, tem muito mais time, né? Está num momento muito melhor, né? Por isso que eu estou dizendo para botar o Vitor Cuesta no lugar do cara. Eu não acho... Assim, eu não sou radical. Eu sou um cara equilibrado, que costumo ser. Eu não acho a tua ideia absurda e não acho a do Baldassio também tão absurda. Não, o Baldassio não é absurdo. Nós temos que mudar para o Grêmio, porque o Baldassio fala melhor de Grêmio do que de Inter. Eu queria tentar colocar um ponto aqui que eu acho que vocês estão esquecendo. A pior situação que existe para a zagueira é quando ele muda de lado e ele tem uma predileção. E eu não estou falando do Cuesta sair de zagueiro para ser lateral. Eu acho que não é o que eu estou querendo dizer para vocês. O mercado foi, e é de fato um bom jogador, como zagueiro pela direita ou como lateral direito. Exato. O Bruno Mendes, como zagueiro pela direita, está se mostrando a melhor contratação do Inter nos últimos tempos. Sim. Como zagueiro pela direita. Sim. Ele tem dificuldade técnica. Nós sabemos disso. Nós, o Meneghete, já conversamos muito. Tocca. Ele tem muita dificuldade técnica, sim. Ele é um jogador muito correto nas suas ações, mas tecnicamente ele não é bom. Ele tem um bom passe, eu acho. Tá? Olha, eu já discuto isso. Mas enfim. Ou, quando foi para a lateral, também não foi tão bem, mas não pudemos tirar o Bruno Mendes da quarta, da zaga central. Se botar outro zagueiro que não está acostumado a jogar pelo lado esquerdo, talvez piore. Talvez piore. Então, eu estou em parte com o que pensa o Baldasso. E você sabe o que eu acho do Cuesta, tá? O Cuesta joga pouco. O Cuesta toma atitude zero. O Cuesta joga pouco e o Heitor joga muito. Vocês vão me enlouquecer, Meneghete. Mas quem é que diz que o Heitor joga muito? Vocês vão me enlouquecer, cara. Mas quem é que diz que o Heitor joga muito? O Baldasso quer que o Heitor jogue na lateral esquerda do Inter. Ele não consegue jogar na direita. E vocês querem que ele jogue na esquerda? Mas não exige. Não exige. Não exige. Não exige do Baldasso. Você está de pegadinha comigo. Não pode jogar com o Baldasso essa hora do dia. Eu não concordo que ele tem que ser o lateral esquerdo. Mas aí eu vou ter que dar uma outra justiça para o Baldasso. Hoje, o Heitor merecia ser o titular do Inter na lateral direita. Não o Saraje. Imagina o Inter indo para jogar no Maracanã. Eu vou criar a figura aqui. A Internacional escalada para o Maracanã. Posso escalar o meu time? Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Paulo Vitor. Não, tira o Cuesta. Imaginem o primeiro tempo desta arquitetura defensiva do Inter. Eu não sei que tipo de jogo vocês andam vendo. Que tipo de futebol vocês andam acompanhando. Se eu trouxer para vocês um histórico do Heitor como marcador, como lateral direito, eu tenho dois ou três grenais que ele parou o Everton, que ele parou o Pepe, que ele parou todo mundo. Eu não sei de onde é que você... Porque o preconceito em relação ao Heitor... Pegue o histórico... E o Heitor me dá uma resposta satisfatória com o marcador pela lateral. E jogou na esquerda já esses dias. E foi muito bem. Faz muito bem. Já que tu gosta desses exercícios estatísticos, pega o exercício do Heitor nos grenais que tu vai ver quantos ele ganhou. Mas eu acabei de dizer para ti... O único que o Inter ganhou... Ele parou o Everton para o Pepe. Isso, parou todo mundo. Ele parou todos. Vocês vieram com a mesma maneira todas as vezes. Ele parou todos. O único grenais que o Inter ganhou era o Rudinei, não era ele.